Quem vê a Luane assim, custa acreditar que há um tempo atrás, ela estava em uma cadeira de rodas, mal se mexia e tinha dificuldades para executar movimentos simples. Questão até de levantar, sabe assim? Às vezes a gente põe ela, ela estava sentada, para levantar a gente tinha que dar a mão para ela. Hoje a Luane levanta, ela corre, ela treina igual os outros. Hoje a evolução da menina de 13 anos surpreende a todos. Luane pratica jiu-jitsu e já é considerada uma atleta de ponta na categoria dela. O caso da Luane já foi mostrado aqui pelo jornalismo da Record TV Goiás. Aos dois anos de idade, a família, que é do Pará, descobriu que a menina tinha uma doença rara, chamada de ataxia cerebelar, que afeta a coordenação motora. Depois da reportagem feita pelo nosso jornalismo, os pais de Luane souberam que havia um tratamento para o caso dela. A gente pediu que se algum especialista estivesse nos assistindo, que nos orientasse a respeito de um tratamento mais efetivo para ela. Aí foi onde a Elisabeth, da equipe do Dr. Adalto, entrou em contato com a gente e o Dr. Adalto nos apresentou o Dr. Manuel. E o Dr. Manuel Rocha trabalha com a medicina integrativa. Segundo o pai, Luane começou a fazer o tratamento e essa evolução dela é justamente graças a esse tratamento. O problema é que fica caro para continuar fazendo. O pai, que acredita até na cura da filha, conta que tudo fica em torno de 100 mil reais. E isso é o preço do tratamento junto com a parte nutricional, que também precisa ser feita. Hoje o tratamento ficou em 100 mil reais. A nutrição, para um ano, sem interrupções, ela precisa tomar sem interrupção, ficou faixa de 71 mil reais. Esse médico explica como funciona o tratamento no caso da Luane. Nós corrigimos a alimentação, temos que fazer processo de limpeza do organismo, uma destoxificação. Com isso, nós vamos diminuir essa produção de radicais livres e usar substâncias antioxidantes. Para não parar com o tratamento de Luane, a família chegou até a fazer uma vaquinha, só que não foi suficiente para pagar os custos. O pai conta que, inclusive, está devendo o primeiro protocolo do tratamento da filha. O primeiro protocolo é 16 mil. E esses 3 mil reais que nós conseguimos com a ajuda de parentes e amigos, já cheguei lá na clínica e falei, doutor, é o seguinte, a gente tem aqui 2 mil, porque 1 mil foi para comprar inteirado na nutrição. Tem aqui 2 mil, vamos começar. O pai pede ajuda para que Luane não pare de fazer o tratamento, que vem sendo fundamental para a evolução no quadro de saúde dela. Queria contar com a sua solidariedade para que a gente possa estar fazendo com que essa menina venha a continuar galgando sucesso na sua saúde e no esporte também. Eu creio que daqui a uns anos vocês vão ouvir falar muito dela ainda. Música Música